O Jornal pro cara, o cara xingou o governo de Raven Rock, ficou puto e pegou o jornal, disse que era bem o que ele achava que era, então é isso aí, aqui é a missão do Ark Descent do Skyrim, e aqui é uma bola iluminando a minha cara, não se esqueça de se inscrever galera, dar o like e até mais, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias e aqui é a missão de limpar a caverna Dark Shade, limpar essa caverna então, vamos lá, tá. É, uns macacos, só uns... Quem está lá? Não é impossível matar o... Ah, ele viveu um moleque morreu aqui Mostrou essa caverna! Vou descarar em mim Que susto, mano Vou descarar em mim Só chapadão na perna e chapadão no peito Tá bem? PAU! PAU! Pescoço Tinha 9 moedas de ouro Moedas de ouro! Que que tem aqui em cima? Bosta tem aqui Legal, 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 não tem nada aqui mais O que que tem? Tem uma saída já É um barulho gemido Mas eu ouvi Não foi uma vez, foi mais de uma vez Se eu esteja lá fora Se eu esteja lá fora Vamos vazar Vamos vazar e retornar pra Ah, esse maluco aqui Vamos vazar dessa ca... Vamos lá Espera Eu conheço você Por Izmir Você ajudou a salvar a Guilherme É, galera Vamos voltando aqui onde eu virei lobisomem Espera! Eu conheço você Numas doce Tio Tio Há Poder Para Pára Como você se sente? Eu acho que você pode estar com ouvido Pss Ei Ei, eu sei quem você é. Ele vai fazer isso. Espera, eu sei o que você está. O que você está olhando? Eu não tenho medo de você, sabe? Mesmo se você... Você está olhando? Você está olhando para o meu esposo, Nazim? Veja o lado de Yaro. Você está olhando para o meu esposo. Ele vai para o seu lado. Ele vai para o seu lado. Ele vai para o seu lado. Por que eu te amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Você tem uma guia para mim, Harbinger? Bom trabalho. Os cretins sem medo não teve chance. Uhul! Essa aí foi fácil, galera. Essa foi muito fácil. Um cidadão do Whiterun pediu nossa ajuda. Parece que um predador invadiu sua casa. E alguém precisa cuidar do inimigo. Esse aí foi fácil, galera. Eu sabia que nós podíamos contar com você. Vamos lá. É isso aí. Então não esqueça de se inscrever, galera. Dá um like e até mais.